Olá, amigos do YouTube, eu estou sempre pra vocês mais um vídeo de Flip Diving, dessa vez minha namorada que vai jogar. Oi, pessoal! Pronto, pode dar play aí, que personagem você vai usar, mostra pro pessoal, verdade, volta. Isso, qual que vai usar? Ela? Florence. A Florence, tá? Que é a dificuldade média, né, de ir com ela. Sim. Então vai lá. E o cenário, qual que é? É o do trampolim. Tá, o cenário do trampolim, e qual o... Eu vou usar... como que é? Meu Deus. Front Fly Pike ali? Yes. Front Fly Pike, nossa, falei errado, vai. Tá bom, vai lá. Ó, galera, então ela vai jogar, você tá jogando bastante, né, quando você tá comigo, eu gosto desse jogo. E olha que louco! É muito legal isso aí, que tem esse... Fala que é trampolim, né, mas não é trampolim. Não, é trampolim, tecnicamente, sim. Dá pra chamar trampolim? Quê? Dá pra chamar isso de trampolim? A fase diz que é um trampolim, peraí, deixa eu me... É, mas é um elástico ali que é pra você pular, né? É tudo improvisado. Não, peraí, deixa eu foder aqui, que eu vou jogar. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Tá, vai lá, mostra pra galera. É, o trampolim, é. Viu? Beleza, e qual que é o recorde mais alto nessa fase, é teu? Não sabemos. Não lembra? Não. É, porque eu também joguei bastante aí, né? É. Bom, galera, e se vocês apoiarem esse vídeo com bastante gostei, eu trago mais vídeos do flipdiving, tá? Porque eu tô jogando bastante o game, desbloqueamos já bastante personagens e fases. Desbloqueamos. Tá, foi nós dois. Eu desbloqueei todos os personagens. É, fase eu desbloqueei várias. É. Eu desbloqueei mais. E, ó, é muito legal essa fase aí, né? É que eu desbloqueei. E aí, você gosta dessa fase? Gosto. Por quê? Porque é louco. É louco, ó. Galera, e se vocês quiserem acompanhar a minha namorada nas redes sociais, ela tem o Instagram dela. Aconteceu. Não conseguiu, hein? O Instagram dela tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de acompanhar o Insta dela. Tá, você vai girar a roleta? Olha quantas moedas. Aconteceu as 3 mil, ó, mas tá custando 600. Isso. Ai, ai, vai. Vai lá, ela que tocou pra girar. Ela que tá com o celular na mão aqui, jogando, tá, galera? Ganhamos. Ó, personagem, hein? Outro. Ai, ai, ai. Tá, dá ok, vai lá. Mas vamos gastar todas as moedas, né? Tá, 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 aham. Vai lá, então. Ah. Um novo movimento. Beleza, dá ok. Na diária só vem moeda, né? É, até a gente tem uma giradinha diária de graça, mas só moeda. Ó, mais movimento? É. Legal. Vai lá, dá pra girar mais algumas vezes. Tã, 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 tã. Desbloqueando movimentos. Tá vendo que tá diminuindo as bolinhas ali dentro? Porque é menos coisa que a gente tem pra desbloquear. Bomba. Ó, só tem um personagem. Azul é personagem, né? É. Ah, pulado um balão, mas não vamos ainda. Vai ser, nesse vídeo, vai ser só aquele lá. Não. Ah, só vai abrir mais, né? É. Então vamos dar um ok. Ui, é bicha. Beleza. Vai ali, só a última girada. Pra balançar isso, aham. E, é movimento, né? Não. Não? Lugar? É. Oh, aham. Aí sim, hein? E galera, vocês apoiaram esse vídeo com bastante gostei. Minha namorada vai aparecer mais no canal. A gente já tá fazendo série aqui de Geometry Dash e de Color Swift. Só que de vez em quando ela tá jogando em outros jogos. Ah, você vai usar ele? Ah, tudo bem que você tá usando. Nossa. O nó porque ele tá voando ali. Ele tem um efeito, né, nos braços dele. O que é? A dificuldade dele, cadê? Tá pra cá. Acho que ele é dos últimos. Dificuldade, super difícil, nossa. Tá tomando o cu. Coloca ela de volta. O que é? O que é? É o riovinho? O que é? É, né? É. Coloca a Florence de volta. Então dá uma conferida nos outros vídeos que eu já fiz com a minha namorada. A gente já tem vários vídeos no canal juntos. Segue ela no Instagram que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá com movimento novo. É movimento? Tá, você quer ir com outro? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu desbloquei o maior de 40. E as minhas redes sociais... Oh, tem outro com 40. Tem outro? Tem. 40% mais moeda, né? Ah, não. Isso aqui... Ah, isso aqui eu jogo. Ou é outro? Não sei. Deixa eu ver o outro de 40 que eu vou saber. Bomba. Pra balançar isso aqui. Não sei, é parecido os dois, né? Ah, e como eu tava falando pra vocês, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha o que você tá fazendo aí. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, viu? Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês. Os diversos games pra smartphone e tablet. Faço série de diversos jogos e olha as poses aí no ar. Tem, tem, tem. E galera, qual o recorde de vocês nessa fase? Comenta aqui embaixo, tá no campo dos comentários do vídeo. Qual o seu recorde? E qual a tua fase favorita? Qual a tua fase favorita aqui no Flip Dive? Esse jogo é gratuito. E o personagem. É o personagem favorito também. E esse jogo aqui, ele é gratuito. Você pode pegar ele gratuitamente pra Android e iOS, tá? Então, qualquer celular deve rodar. É um joguinho levezinho. Então, por mais que você talvez tenha um... É, qualquer celular não, né? Por quê? Pegar o Y na vida e rodar, né? Ah, não, é. Mas qualquer celular, tipo, de hoje em dia, assim. Qualquer celular de hoje em dia, você consegue rodar esse jogo de boa. De hoje em dia. É, qualquer celular aí, né, bonzinho, você roda de boa. Não é um jogo que eu acho que deve ser pesado. Quer jogar um pouco? Não, não, não. Hoje o vídeo é teu, jogando aqui. Ah, que tá formigando. Formigando a mão? Não, vai mais só um pouquinho pra gente encerrar, então. Olha lá a notificação de Clash Royale. Bom, galera, mas era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, né? Que a gente queria mostrar. Né? A gente? É, você não sabe. Como a gente? Você tá jogando, menina? É. É? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay, tá? Foi um gameplay mais calminho aqui. Minha namorada tá bem diferente do que ela é lá no Geometry Dash, que ela fica se estressando. Esse jogo aqui desestressa, né? Desestressa o quê? Você não fica desestressadinha com esse jogo? Eu fico. Acho que fica, né? Eu não vi você brava com ele até agora. É? É. Fica calminho, ó. Viu, galera? Eu achei um jogo pra deixar ela calminha. Vocês que assistem a série de Geometry Dash, ó, finalmente um jogo que a Juliana tá calminha aqui. Ah, e semana que vem o Marcelo... Não, semana que vem, não. Quando ele trazer o próximo vídeo, ele vai trazer a história dos saltos ornamentais pra vocês. Hã? Quê? Como assim? Sim. De onde você tirou isso, a Juliana? Ah, lembrei das Olimpíadas, caralho. Olha, nossa, ela firou aqui. Galera, vou ter que encerrar o vídeo aqui por agora, que ela tá aqui meio louca aqui. A não ser que ela tenha na cabeça. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse Gameplay, né? O que o pessoal tem que fazer se você gostou do vídeo? Ui, bem no co... Ai, no co... Hã? Ai, tem que dar like, compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp e Instagram, não. Quanta. Bom, galera, agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abração a todos, tá? E até o próximo vídeo. Fui!